A HP anunciou uma nova série de aparelhos do tipo Tudo em Um da linha Pavilion. Agora essa linha tem foco em design de alta qualidade e vídeo de alta resolução. O novo HP Pavilion tem tela que pode chegar a 2.560x1440 pixels de resolução máxima, mas há versões com definição um pouco menor. Tem dois modelos diferentes, um com tela de 23,8 polegadas e outro com display de 27 polegadas. Tem ainda opções de telas sensíveis ao toque. São diversas configurações possíveis para essas máquinas, sendo que a mais poderosa tem processador Intel Core i7 de 6ª geração, 3TB de armazenamento e 16GB de RAM. Não há informações sobre a possível vinda dos novos Pavilion Tudo em Um para o mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, eles chegam em julho custando a partir de 699 dólares até 999 dólares, ou seja, algo em torno de 2.500 e 3.500 reais, isso só na conversão direta. E esses são os preços das versões mais básicas. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí